E aí pescadores, beleza? Vou mostrar pra vocês agora um lançamento da Maruri pra galera que gosta da modalidade de ultralight. Essa é a vara Joker. Galera, que capricho fizeram nessa vara. Vamos começar pela capa. Olha isso. Olha os detalhes dessa capa. Vale pra presentear um amigo. Que beleza. Ó. E eu confesso que uma apresentação de uma capa dessa eu nunca vi. Muito, muito bonita. Vamos ver aqui. Ó. Olha o jeito que ela vem. Que coisa linda. Fora essa capinha aqui. Vem também. Mais uma. Ok? Com velcro. Você pode estar colocando a vara aqui dentro. Colocar no tubo de pesca. No tubo pra transporte até o lago. Pra não ficar levando essa caixa muito bonita. Tá? Leva nessa capinha. E aqui está a vara. Logo de cara, galera. Pra quem pesca de ultralight. Vai olhar e vai perceber. Que pensaram em todos os detalhes. Pra modalidade. Vamos lá. Começando aqui, ó. Pelo capacete. A proteção aqui dos passadores. Muito boa. Muito simples aqui de abrir. E, junto com isso. Que é um diferencial sim. E ajuda muito. Pra quem pesca na modalidade sabe. E junto com essa agulha aqui. Que vai ajudar pra passar linha nos passadores. Como esses passadores são móveis. Sabe como é chato passar. Ficar passando a linha aqui. E, às vezes, acaba esquecendo de algum passador. E na hora da pescaria. Fala. Nossa. Esqueci. De passar a linha naquele passador. E tem que desmontar tudo de novo. É o seguinte. Passou a linha aqui, ó. Que tem um buraquinho aqui nessa agulha. Aqui na ponta. Passou a linha. E puxa. Só puxar. Ó. Puxou. Como se tivesse a linha aqui. Ela já. A linha já passou entre os passadores. Já que nós estamos aqui. Falando dos passadores. Vamos falar pra vocês deles agora. São 11 no total. Tá. 11. Móvel fixo. Móvel fixo. Obedecem toda uma diagramação bem legal. E. Um detalhe. Aqui na ponteira. A ponteira é anti-enrosco. Você evita aquelas laçadas indesejadas aqui na ponta. Tá. O diâmetro da ponteira. Tá. Ajuda uma olhada na especificação dela. O diâmetro da ponteira é de 1 milímetro. Ok. É uma vara de fibra de vidro. Tá. Que ela é fechada. Ó. Ela é fechada. Ela tem 65 centímetros. Ela tem 6 gomos. 6 sessões. E o tamanho dela. 2,40. É uma vara de 8 pés. Ok. Peso. 104 gramas. A vara leve. Bem flexível. Bem resistente. Pelo fato de ser fibra de vidro. Legal. Essa jogada aí. Ficou bem legal nessa vara. O diâmetro do primeiro gomo. Aqui. É de 15 milímetros. Lembrando que a ponteira é de 1 milímetro. Vamos lá. Vai ter um detalhe aqui. No cabo. Tá. Bem bonito. Mas como proteção. Tá. Tirado pra pescar. E. O Rio City. Modelo jacaré. Ó. Abriu aqui. Encaixou o molinete. Fecha. Trava. Tá. Vamos aqui simular aqui com o molinetinho. Inclusive. Ó. Aqui eu vou pegar o modelo. Que eu sei mais da. Da. Da Okuma. Travou. Ó. Ok. Só. É uma linda vara. Acrescentaram. Muita qualidade. E a modalidade. E a modalidade de ultralight. Só tem a ganhar com ela. Ok. Aqui. Nós colocamos aqui na mesa. Alguns modelos. Dos molinetes que nós temos na loja. Que é o Seymar. O Joker. O Crossfire. O Tiger. Outro Joker. Prisma. Beleza? Uma olhada no nosso site. Vai encontrar essa vara. E todos esses modelos de molinetes. Valeu galera. Obrigado. Muito obrigado. link. E aí